FAMÍLIA FOLHAS Lixo que não é lixo Não vai pro lixo Separe Fevo, isso não é lugar de jogar essa maçã Prontinho Hum, nananina não Ué, se não é no lixo, como é que faz? Eu também demorei pra aprender Mas hoje em dia já sei de cor Presta atenção! Na hora de descartar As cores vão te ajudar No azul vai o papel No vermelho vai o plástico No verde é o vidro No amarelo é o metal No mal vai o orgânico e no preto Resíduos não recicláveis Na hora de descartar As cores vão te ajudar As cores vão te ajudar Nossa, vovó, agora eu entendi Tem que separar tudo certinho pra ajudar na coleta Sim, lixo que não é lixo Não vai pro lixo Não vejo a hora de contar pros meus amigos Que te ajudar Não vai pro lixo Eu vou te ajudar